Olá pessoal, eu sou a Irmã Bia. Eu convido todo mundo a participar nessa atividade que nós teremos de expulsão para a Ilha de Mussouma. Eu estaria presente. Acredito que tu também estarás. A juventude está a realizar uma atividade que vai poder juntar os jovens da paróquia. Então também como jovem não posso ficar a parte, né? Também vou colocar a minha presença no mesmo dia. Então conto contigo no dia 30 a 1 de outubro do mês próximo. Então não falte, a tua presença é muito importante. Muito obrigado. Eu sou escuteiro. Também estaria a participar na excursão que será realizada pela juventude já a 30 de setembro a 1 de outubro. Eu convido o irmão aí ao lado a participar porque vai ser uma coisa que promete. As preparações dessa atividade. Bom, estamos a preparar na atividade de melhor forma possível. Como vocês sabem, essa é a última semana. No entanto, no dia 30, que é na sexta-feira, a vinda dessa semana, vamos partir para o Monsul com regresso no sábado, que é dia 1. Portanto, as coisas não faltam, mas é obra do Senhor. Estamos a evitar todos os esforços no sentido de que a atividade venha a decorrer da melhor forma possível. E quais são as atividades que lá vão se realizar? O que é que o irmão tem para comunicar nesse momento aos nossos telespetadores? Bom, nós temos várias atividades. Temos um tema central, que vamos falar sobre a predestinação. Tanto é um tema cativante, interessante. E, de certa forma, os jovens que lá estarão deverão estar preparados para abordar esse tema. Para além desse tema, vamos também ter alguns jogos e várias surpresas. Portanto, quem lá estiver, vai, na verdade, ver bons momentos e, sobretudo, enaltecer o nome do Senhor. Então, vai aproveitar a ocasião, as nossas câmeras, para fazer um convite a todo jovem que está nos assistindo, queira daqui ou não. Bom, nós estamos a aproveitar as câmeras da Subcomissão da Música Paroquial, para, na verdade, endereçamos um convite a todos os jovens da nossa paróquia e, sobretudo, aqueles jovens que pertencem a essa paróquia, que estejam interessados a estarem nessa atividade, no sentido de fazer as suas inscrições. Ainda essa semana, nós temos o dia, ou seja, temos a quarta-feira, que será o último dia, para que os jovens façam suas inscrições. Que, no dia 30 de setembro, vamos todos ao Moçulo fazer a travessia, por formas a participar imediativamente nessa atividade. A atividade promete, vamos ter uma excursão que nunca foi realizada antes aqui na Paróquia da Paz. No entanto, estamos a convidar todos os jovens, no sentido de participarem, vamos abordar o tema que tem a ver com a predestinação, com a moderação do monitor D. Gala Pedro, líder da juventude, podem contactar o diretor da juventude, podem também contactar todos os elementos, todos fazem parte do comitê. Vamos nos divertir bastante, vamos praticar desporto, vamos nos unir, então. Tudo está a ser organizado, no sentido de, no dia 30 e dia 1 de outubro, voltamos aqui tão animados, tão alegres, de acordo com o que nós estamos a preparar. Nós também queremos, na verdade, agradecer a participação da música, pelo fato de estarmos a dar esse apoio, que é extremamente importante. Na verdade, nós precisamos de colaboração, tanto a vossa colaboração é fundamental e a participação dos jovens, quer dos coros, quer de outros grupos, vai ser fundamental, porque o mais importante que nós tenhamos é dar aos jovens participando, participando, mas pagando a sua contribuição, na verdade, que é um valor bastante simbólico, que é 3.500 quandas, que tem a ver com a alimentação e o transporte, e também o valor da t-shirt, que é 1.500 quandas. Tanto agradecemos, em nome da Direção da Juventude, muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos nós e acabamos mais uma vez a entrevista com o nosso irmão Pedro, que é o porta-voz da Juventude. Não se esqueça, aqui vai passar os terminais, no nosso rodapé, é só contactar a Direção da Juventude e também vai passar alguns e-bais, se você quer nos apoiar nesta atividade, será bem-vindo. Fique conosco, fique ligado e continue a nos seguir. Não esqueça de partilhar este vídeo, esta mensagem, esta informação que nós acabamos de partilhar contigo agora e queremos que nesta atividade fique ainda mais cheio, o quanto mais cheio possível. Não esqueça e participe conosco. Boa tarde.